Vou contar a história de um pinto malvado, comia bastante, eita, foi trabalho pra rodear esse danado. Eu comprei uma pimpinha, com preço de dois cruzados, eu deitei com oito ovos, deitei na sangra do povo, me tirou o olho pelado. Quando eu entro em caresquia, essa galinha comia por detrás de um alagado. Veio uma porta furona, essa festa era ladrona, levou o céu, saiu um bocado. Um pinto da sorte pouca, passou do canto da boca, encontrei todo papado. Do lado não me deu, do lado não me dá, do lado não me deu, do lado não me deu. Do lado não me deu, do lado não me deu. Do que é pra minha tia, rola o pinto na judia, me traga desse pelado. E quando foi no quarto do dia, eu perguntei a perdi, ele já tá encanholado. A velhinha disse, chico, melhor que capo isso, isso é um pinto malvado. O pinto já foi crescendo e o povo todo dizendo, é um tolo raciado. O pinto já foi crescendo e o povo todo dizendo, é um tolo raciado. Do lado não me deu, do lado não me dá, do lado não me dá, do lado não me dá. O deserto de mim morava, uma velhinha que criava, muita planta agigantada. Quando é de manhã bem cedo, vem passando uma febrinha, um pinto feito judiado. Eu disse, olha minha tia, pega um pinto na judia, me cabra me molestado. E chegou uma negra reta, um facão muito amorado, um diálogo no caqueado. Fala a verdade, não me deu, foi curou o meio do fim, um diálogo no caqueado. O lado não me deu, do lado não me dá, do lado não me dá, do lado não me dá, do lado não me dá. E a velha riscou o pinto, falou a verdade, não me dá, do lado não me dá, do lado não me dá. Foi ali pra cor do pinto, fala a verdade, não me dá, balança a todo lado. Só me deu 50 roubos, mas depois a cara toda está limpa e enxugada. Eu ainda imaginei, ai meu Deus, que cheguei, mandou renda esse malvado. Mandei cantar um caminhão, veio de cima do sertão, só com a cara do pé lá. Foi caro pra São José, bata palma quem quiser, lá eu deixei no mercado. Em Santa Cruz do Aré, meu trabalho feito pé, quatro quilos foi pesado. Mandei cantar um caminhão, vem de cima do fim, um diálogo no caqueado. Mandei cantar um caminhão, vem de cima do lado não me dá, do lado não me dá, do lado não me dá. No pé de pastor bonito, tá cantar um escritinho, tampado e no outro lado. Pode mudar o irmão no boto, no chico vai cantar couto, que é logo no mercado. No Rio Grande do Norte, vou progredo o homem à roda, pra vontade do seu cercado. Assim é como me faz, satisfeita para trás, digam que restam nada. Pode dizer o meu avô, patateiro é cantador, puxar que vai todo lado É do Marcelo, é do duelo, é em queiro de Marcelo, é em quem canto pagado Eu só nasci na cantoria, ando um plaga que preguia, no Marcelo improvisado Meu filho hoje avisado, dia que eu nasci, que é parceira da Pilar Ela pegou todo o fim, deu o que eu disse, esse homem é um danado E só perder a minha vó, só perder a minha cachorra lá, eu digo no bolado Pode plantar, não morrer, bota com o meu filho ao sul, o cantor deve flagar Pode dizer a todo mundo, tá calmo, olha por dentro, licença e fiar E cair na minha mão, prova do meu cinturão, amanhã é pra condenar Se canta também a noite, o pai não me canta a noite, o dia de amanhã é saco Lá não, sulande Sulanda Sulande Sulanda Sulande 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 Sulande